Olá, vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. E Yuri queimou o filme de Nádia e ele disse que ela é egocêntrica. Ele fala direto, tá rolando uma resenha que não é sobre você e você acaba puxando pra você. Acho egocêntrico da sua parte, você acha que tudo que rola é por causa de você. Outra hora, tu distorceu a parada que eu falei contigo no banco da roça. Que falei sobre tua briga com Jaque no passado. Que ela falou um monte de coisa pra tu e vi você sendo amiga de novo. Não vi se conversaram ou não, mas falei, caraca, estão se juntando sendo que se arregaçaram. Nádia se defende e diz que Yuri deve aprender a falar melhor. Parece que tá falando com ovo na boca. Ela diz, quando for falar alguma coisa, abre a boca. Quando for falar alguma coisa, abre a boca porque parece que está com ovo na boca. E Yuri diz, dentista do Brasil, quer mostrar como eu tenho que falar agora? Nádia diz, quem é você pra dizer como tenho que reagir e ser igual a você? Os dedos das nossas mãos são diferentes. Somos diferentes. E eu vou argumentar e reagir do meu jeito. E você reage do seu jeito. Chega na frente e não tenha argumento. Porque essa é a segunda roça que você me ataca. Sem fazer nada com vocês. E aí pessoal, o que vocês acharam após Yuri chamar a Nádia de egocêntrica? Ela diz que parece que ele fala com ovo na boca. Deixe o comentário, o que vocês acharam disso? E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho. Para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.